Como você, madame? Não é uma outra garça, ou não há outra garça. Você vai pegar isso? Mas eu vou pegar isso. Eu estou fazendo papel, porque eu não vou pegar isso, mas não é demais. Mas eu não tenho tempo. Eu vou pegar isso. Eu vou pegar isso. Se você quer fazer isso. Eu vou pegar isso. Eu vou pegar isso. Se vai jambar de. Yon pey papi blan. Lague yon kanti de pey papi blan. Ora blanca. Ora de la máquina. Wap gen bezwen yon fiel. Bout kabut noa. Wap le koutoutu kabut noa machi. Wap achte san fe pou yon. Ok. Koutoutu kabut noa machi yo. Wap ve le yon. Si aptoutu kabut noa. Ou bientou moun kapoutu kabut yo. Al palavel avan. Palavel. Koutoutu kabut noa machi yo. Cha yon jyoti yon e pot 30-50 kabut noa machi. Yon ven. Even kabutu kabutu yon ven noa machi yo. Ovan a pe. Lakay mwen. Gon machi lakay mwen. Chak jyoti. Yon konti yon e pot 15-20 kabut. Tout koule. Chak jyou. Gepa fato yon konti yon kiske 20 kabut. Gepa fato yon kiske 20-20 kabut. Gepa fato yon kiske 20-20 kabut. Gepa fato yon kiske 20-20 kabut noa machi yo. Al palavel moun nan machi yo. Palavel tout moun kiske 20 kabut nan machi yo. Gepa fato yon konon bezwen. Yon fiel. Yon bou kabut noa. Mandel kombin sap koute ou lab dou tan. Ou ap pel. Al palavel tout moun e lapando yo. Mal fè madame moun. Depi yon lot neg paret an fase. Pou yon neg la santi sante bou kabut. Eske son biye ou biye son mal. Mbabi jyon konen. Ogen rispè pou madame neg. Depi yon lot neg paret. Se koze vin koze. Si neg la se blag la bali. Ok. Men depi neg la soubit koze simpleman. Kom si neg la gon sentiment pou li selman. Neg la prese neg la santi sante bou kabut. Ou konen sante bou kabut santi fo. Men fi paret li pap gen kontroli sa. Fi paret li pap santi. Gason tou ki pa sou an yansan ma vel. Pap santi sa. Men depi tande neg la gon sentiment pou li selman. La pre neg la gen mou ve sante bou kabut. Di ma vlewe neg sa. Sel ou menm kap santi bou bou li. Menm sou te santi fo. Pap santi bou bou li. Net glavon yon sou. Wap achete fiel bou kabut. Kwa wala vel. Wap pe jyon feye papi blan. Wap iku non fi asef fwa. Wap iku non fi asef fwa la don. Wete lam. Wap blie sali ou fok mwen djou koma wye. Menm sou wap djim balan pil. Koma wye. Fon fom. Bienveni sou chanel du excellent. Patajé video a like, komanté. Se pleizi pa sa. Pleizi pa mse jtel a pot konesans pou. An nou kontinye sou menm rite kote nou te yya. An ali. Wap iku non fi asef fwa. Na feye papi. Blan. Wap pan fiel kabut la. Fiel bou kabut noa. Yon fiel bou kabut noa. M kono pa evin jimesko sou baga miyo femel kabut onbe. Yon mama kabut. M pa po repons. Paske m do bou kabut noa. Ok. Deze. Deze 28. Mal sotil ale arivi. Wap fan fiel kabut wap retoun dlo. Yon dlo lad nou wap retri dlo wa. Dje sakande dan yon wap retri il. Yepi wap plari. Wap fiel. Wetri bosa. Na feye papi blan. Wap retri sa. Wap fiel menm jan. Wap fiel menm jan. Tou de kat bor yo. Wap ek pinon nan mitan. Wap retri pati kout masjina koupi ya. Si ou vle tou kache la vek me ou mi. Sa pa an pouble nou we. We. Si ou vle ou kache la vek me. Esko we. We. Wap reze mouye. Non jowen mouye. Wap reze mouye. Jispo nou k. Toun k ak kout kon. Koupe left yang bila. Okay. Wap reze mouye. Wap koupi bussa we. Wap. Wap. Eskwo wale. Wap. Wap. Wap pa pin de kolo. Wap ge da pa pin de kolo. So Vle. Wetri l'ot dbo. Wap p pw. Wap pw. Touni cha2 bway. Dje sami kap continue. Wap pw. Dje sami tabida. Wap pw. Wap pw. Wap pw. Wap pw. Wap pw. Wap pw. Ebi, chèchevão ebui, kout bly. Pondotol, ali souondotol, vôôi, consa. Soudemando, wii? Soudemando. Depi, lo acheteu ebê, a bígatou, ebê falou que tu queres de nô fambina. Lo ave mettele la pale soukose, ou digade, kênh ki nan soan neg. Digade, kênh ki nan soan neg ki pa yatan fassou. Se salmou poun santi bon poun. Kênh ki nan soan neg ki vin kose ave ou. que sentir esta250 e coisa que você tenta por você com a sua querida com você a sua querida sua querida Ube tu Sué wali Uem Bapali Dadi um nubado